Música Diretamente a televisão Pilhangatuta, na escola de Maia Kul, na Luanda. No salino, bem com a banda Maria de Varos, o único título, insisto, é um ensaio de Maia Kul com essa banda. Jovem, cheio de talentos na Luanda, e Maia Kul está me falando um bocadinho sobre a escola, que não é de álcool, e de samba, de turma de jovem, como é que eu consigo ganhar com as marcas de povo? Que os meninos são angolanos, são tudo, 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 miúdos, tudo canucos, como Nuta chama, Nuta fala aqui na Angola, e está na minha escola já por causa de um ano e meio, dois anos, né? Dois anos. Que o menino li é José Sebastião. Música 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 Se dizes que sou feiticeiro Leva-me então pra Santana Se dizes que sou feiticeiro Leva-me então pra Santana 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 Não, 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 não. Se dizes que sou feiticeiro. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.